A paz do Senhor Jesus, amém? Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1º e versículo de número 63, que diz assim Então pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Eu não sei qual o impedimento que tem na tua vida, mas a partir de hoje A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que havia um impedimento que estava na língua de Zacarias Zacarias não conseguia falar porque o anjo disse para ele, aleluia, até a palavra se cumprir Abasta o decanto, isso é mistério, até, aleluia, o que Deus falou, o propósito acontecer Aleluia, você vai ficar mudo, mas quando acontecer, abasta o decanto a Ramanai Deus vai tirar o impedimento, sabe por quê? Ele disse, é somente até o propósito se cumprir Depois que o propósito se cumprisse, Zacarias, abasta o decanto a Ramanai Fica em silêncio, não fala para ninguém, abasta o decanto a Ramanai Se cala, quando o propósito se cumprir, você vai poder falar, você vai poder glorificar, você vai poder dar testemunho Mas agora o Senhor te dá um direcionamento Ele está dizendo, silencia, abasta o decanto a Ramanai Porque eu vou trabalhar, silencia porque eu vou cumprir a promessa Silencia porque a palavra vai se concretizar, abasta o I Eu não sei o que é impossível na tua vida, mas o Céus me trouxe aqui para te dizer que o impossível vai se tornar possível O impossível vai se concretizar na tua história, vai se realizar E Zacarias viu aquilo que até ele mesmo duvidou acontecer, pois é, aleluia, ele viu milagre Ele estava ali para registrar o seu milagre Ele escreveu numa tabuinha o nome do menino, sabe como João, como o anjo tinha dito para ele O mesmo anjo, aleluia, que disse que, aleluia, Deus daria um filho para ele Ele duvidou, o Ramam da Ramanai, mas agora ele estava vendo o cumprimento O cumprimento da palavra, o cumprimento da promessa Pessoas que hoje estão duvidando, como Zacarias, vão ver o cumprimento da palavra O Senhor me lembra de Tomé, quando Tomé disse, se eu não ver o Senhor, não colocar o dedo Aleluia, se eu não tocar, se eu não apapar, se eu não colocar minha mão do lado dele, eu não vou acreditar que é ele E a Bíblia diz, aleluia, que Tomé viu com seus próprios olhos E Tomé disse, Senhor meu e Deus meu Mesmo Tomé duvidando, o Senhor Deus mostrou para ele o poder dele Jesus, aleluia, mostrou para ele, aleluia Que Jesus realmente era real, que o que os discípulos estavam falando era verdade Deus me trouxe aqui para te dizer, tudo que Deus te falou vai se cumprir E você vai ver que foi real aquilo que Deus te disse Você vai ver que foi real aquilo que Deus falou, aleluia, para tua casa, para tua família, para tua vida Como Zacarias contemplou o milagre acontecendo, aleluia, ele pode registrar o seu filho com o nome que o anjo falou Rabastu decanta, como Tomé pode tocar em Jesus, não somente tocar, mas ver e ouvir Jesus falar Foi além do que ele pediu, aleluia, você também verá esse milagre acontecer com os teus olhos E o Senhor está dizendo para você, aleluia, se cala, se cala até o propósito, se cumprir seu mistério que Deus está te entregando Se cala até acontecer, daqui a pouco você vai poder glorificar, daqui a pouco você vai poder falar A Bíblia diz, no versículo de número 64, imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus Mas ele só falou, Rabastu decanta, ramanda, rabaiha Depois que o propósito se cumpriu, depois que a palavra se concretizou, depois que o que o anjo disse cumpriu na vida dele E Deus está dizendo, silencie antes de acontecer esse milagre, silencie antes de acontecer esse projeto Eu tenho coisa grande para fazer na tua vida, mas a ordem agora é silenciar Silenciar, porque cada palavra que eu te falei vai cumprir, não vai tardar Rabastu decanta, ramana, com os acarias, aleluia, ele registrou o seu milagre Ele tocou o seu milagre, ele viveu o seu milagre, você também vai registrar, vai viver, vai ver Aleluia, o seu milagre se cumprir e vai abrir a tua boca e vai glorificar a Deus Mas só abre a boca no momento certo Agora a ordem de Deus é silencia Quando o milagre acontecer, você vai poder falar, amém Você que quer aceitar Jesus, coloca nos comentários, sim, eu aceito Jesus Eu estou orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pela tua história Você também que quer se reconciliar, coloca o teu nome, sim, eu me reconcilio com Jesus Sim, eu aceito Jesus, eu vou estar orando por vocês, amém Vamos orar em nome de Jesus, irmãos Vamos agradecer ao Senhor Deus por esse direcionamento E agradecer a Deus por essa palavra Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai Que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido Para te agradecer, obrigado, divino Espírito Santo Obrigada Senhor, meu Deus, meu Deus, por essa palavra Obrigada Senhor, por cumprir Por mais que nós venhamos a pensar que é impossível Por mais que venhamos a pensar que não vai acontecer Que não vai concretizar, mas o Senhor vai cumprir, Pai O que é impossível para os homens é possível para ti, Pai O Senhor vai cumprir a tua palavra, Pai Oh Deus, nos ajuda Nos ajuda, Pai Nos calarmos, Pai amado, até o milagre acontecer Até a promessa se cumprir, Pai amado Oh Deus, que depois a gente possa falar Glorificando o teu nome Enaltecendo e dizendo o que o Senhor faz, meu Pai Mas por enquanto, que o teu irmão, meu irmão, Pai amado O teu filho, a tua serva Aleluia, o teu servo, venha silenciar Venha se calar, Pai amado Que o propósito se cumprir Pai, gratidão por essa palavra Nos perdoa pela incredulidade Porque às vezes somos como Zacarias Aleluia, somos como Tomé, Pai amado Nós só acreditamos depois que vemos Nos ajuda, Pai, na nossa pouca fé Oh Pai, vai abençoando o teu povo Vai guardando, meu Pai amado Vai curando, vai libertando, vai restaurando Toma aqueles que estão te aceitando, Pai amado Neste vídeo, meu Pai amado Como o único suficiente salvador, Jesus Toma aqueles que estão se reconciliando Escreve o nome deles, Pai amado Num livro da vida Vai, meu Pai amado Aleluia, confessando eles diante dos homens, Pai amado Diante dos, perdão, diante do Pai Porque eles estão te confessando diante dos homens, Senhor Eles estão confessando que o Senhor é o único, o suficiente Verdadeiro salvador da vida deles, Pai Por isso eu te peço, vai, meu Pai amado Lançando no mar do esquecimento, meu Deus amado Em nome do teu Filho amado, Jesus, meu Pai Todo pecado, toda falha, toda transgressão, Pai amado Vai dando uma vida nova Vai restaurando, vai restituindo a vida dessa pessoa, Pai Nos toma nas tuas mãos, Senhor Gratidão por essa palavra Vai curando, vai libertando Vai restaurando, vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Vai fechando a sepultura e vai desfazendo todo o mal, Pai filho Espírito Santo Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Amém Deus está dizendo pra você É um tempo novo que é chegado Mas silencia Porque grandes coisas começaram a acontecer Depois você poderá glorificar Mas agora é tempo de silenciar Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe